Quando a gente fala em revisão, tem basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que nunca revisam, a não ser na véspera da prova. Elas deixam para revisar tudo na véspera da prova, que aí vai estar fresco na memória. Ou seja, elas vão estar usando a memória de curto prazo na prova. E tem aquelas pessoas que já descobriram a revisão de passada. Que é aquela revisão em que você vai aumentando os períodos entre uma revisão e outra. Então, por exemplo, você faz, teve aula hoje, você faz uma revisão nas primeiras 24 horas. Essa é fundamental, porque senão a curva do esquecimento leva tudo embora. E depois, você pode revisar daqui uma semana, depois dali a 15 dias, depois dali a um mês. E a revisão de passada já foi estudada e continua sendo estudada, mas é muito bem documentada como a forma mais inteligente de se fazer revisões do ponto de vista de construção de memórias de longo prazo. Por quê? Porque é a forma que você faz menos revisões com o melhor resultado. Se você repetir 30 vezes a mesma coisa um dia atrás do outro, não vai ser tão eficiente quanto você fazer 5 ou 6 revisões bem espaçadas. Esse é um fato. Só que tem um probleminha aí, que poucas pessoas comentam. É que a implementação da repetição espaçada, ela às vezes pode ser um pouco complicadinha. Uma forma de você implementar é a forma física, como inicialmente, lá pela década de 70, algumas pessoas propuseram. Você tem os cartões, os flashcards, os famosos flashcards, em que você tem resposta de um lado e a pergunta de um lado e a resposta do outro, aquele cartãozinho de ficha, que a gente usa, ficha catalográfica. E aí você bota numa caixa, aí você cria ali os níveis, geralmente sete níveis, e aí você faz toda uma programação de quando é que você vai revisar cada nível, e se você acerta, passa para o nível seguinte, se você erra, volta para o nível inicial. E aquele negócio, no primeiro entrevisto que a pessoa tem, dá zebra. Não funciona. E uma forma mais moderna de se fazer isso é você usar os softwares para a criação de flashcards e para fazer a repetição espaçada para você, sem você ter que ficar controlando ali os níveis e aquelas coisas da caixa física. Exemplos de software que implementam a revisão espaçada, que são bem famosas, são o Anki e o Quizlet. Então, são possibilidades aí, mas dá um certo trabalho, né? Você transformar tudo em pergunta e resposta, tem algumas coisas que você pode usar para transformar isso numa coisa mais fácil, mais rápida de fazer, mas tem um trabalho aí envolvido que é muito bom para determinadas situações, mas que pode não ser a coisa mais interessante para você fazer numa situação mais normal, digamos assim. Por exemplo, você está estudando para faculdade e você quer aprender mesmo as coisas da faculdade, afinal de contas, é a profissão que você vai exercer. Mas você também não quer ficar criando o flashcard de tudo que você estuda, né? Talvez de uma língua estrangeira, de alguma coisa assim, mas de tudo que você estuda, talvez seja demais. Mas tem como a gente aproveitar essa característica do espaçamento sem precisar montar todo um sistema de repetições passadas. E eu vou mostrar uma dessas formas aqui, que é uma forma muito interessante, que você só precisa de uma folha de papel, beleza? Se você está chegando agora, eu sou a Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e eu acredito que a aprendizagem pode e deve ser muito mais produtiva, muito mais prazerosa, desde que você conheça o caminho para isso. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar o seu caminho, beleza? Beleza? Vamos lá para o mapa aumentando. Então vamos lá descobrir como fazer revisão espaçada numa versão ultra mega simples de aplicar, sem complicação, sem software, sem nada. Uma folha de papel está resolvido o problema. Então, como é que vai ser isso na prática? Você vai ter uma folha de papel, ou uma folha do seu editor de texto, que é o que eu vou mostrar aqui no exemplo, e você vai ter três simples passos para você executar aí durante as suas revisões. E no final desse vídeo, tem dois segredinhos para que as suas revisões realmente sejam efetivas. Porque não adianta você se programar, criar sua folhinha, e não sei o que, e chegar na hora você fazer uma revisão errada, que não fortalece a sua memória do jeito que deveria. Ok? Então, esses dois segredinhos vão te dar eficiência máxima no tempo que você gasta com a revisão. Porque muita gente não faz revisão porque fica enlouquecido achando que é uma perda de tempo. Quando, na verdade, não fazer revisão é meio como tentar encher um balde furado. Porque o balde está furado, o conhecimento que você adquiriu ontem está indo embora, enquanto você está tentando enfiar mais conhecimento para ali, e está indo embora, está indo embora, e esse balde nunca vai encher. Então, é uma analogia aí para você pensar quando você ficar com preguiça de fazer revisão. Então, vamos lá. Primeiro passo é você se preparar. O que você vai precisar? Você vai anotar os tópicos que você estuda. Pode ser por matéria ou pode ser tudo junto. Não faz muita diferença, na verdade. Mas tem gente que gosta de manter organizadinho, você pode ter uma folha dessa por matéria, por exemplo. Por curso, por disciplina e tal. E você vai anotando os tópicos à medida que eles são estudados. E tópico aqui pode ser o capítulo, uma sessão e um livro. Pode ser uma aula ou uma videoaula que você assistiu. Pode ser uma lista de exercícios. Ou seja, qualquer coisa que você gastou um certo tempo para investir um certo tempo para estudar e que você sabe que se você não revisar, você vai esquecer. É a coisa do balde furado, deixando a água indo embora. Então, esse é o tópico. Então, se você está estudando um livro, pode ser um capítulo ou uma sessão, se os seus capítulos forem muito grandes ou muito complexos. Pode ser uma aula ou uma parte de uma aula. Pode ser uma lista de exercícios que você se dedicou ali duas horas para fazer. Errou algumas coisas e precisa rever isso aí. Agora, tem algumas coisas que você tem que prestar atenção. Você não vai anotar esse negócio aqui como se fosse um planejamento. Você vai anotar a data em que você fez aquele estudo ou que você teve aquela aula ou que você leu aquele livro, aquele capítulo daquele livro. Mas você não vai planejar antes. Você não vai decidir assim, eu vou estudar esse material aqui três vezes na semana. Então, na segunda, na próxima segunda eu vou estudar isso, na próxima quarta eu vou estudar isso, na próxima sexta eu vou estudar isso. Não. Você vai anotar o que está acontecendo. O que você vai fazer não é planejamento, é registro. Então, você vai registrar o que realmente está acontecendo. Não é para planejar. Se você quiser fazer planejamento, tem, inclusive, um vídeo aqui em que eu explico como fazer planejamento sem você se engessar demais. Está aqui o card, você pode olhar lá. Mas a ideia aqui não é planejar. É você registrar o que você já estudou para que você possa acompanhar e fazer as revisões. Ok? Então, eu vou mostrar isso na prática com um curso online. Pode ser usado com curso tradicional, com aulas tradicionais. Pode ser usado com livro, pode ser usado com apostila, com o que você quiser. A ideia é basicamente a mídia. Vamos lá dar uma olhadinha como é que é isso? Então, a título de exemplo aqui, eu peguei um curso online da EdEx. Esse, especificamente, é oferecido pela Universidade de Harvard. Tem várias universidades oferecendo cursos aqui na EdEx. A maioria deles funciona da seguinte maneira. Para você assistir as aulas, ver os materiais, é gratuito. Se você quiser o certificado, você paga um certo valor de acordo com a carga horária desse curso. Ok? Nesse caso aqui, 169 dólares. Mas isso não é a questão. Eu só queria ter um modelo, um conjunto de assuntos que a gente pudesse usar como modelo do nosso acompanhamento de revisão. Certo? Então, nós temos aqui, essa unidade zero não tem muito interesse, é uma coisa mais burocrática. E a unidade um seria o início do curso. Aqui tem uma aula, eu não vou entrar aqui. E aí você tem uma avaliação da aula e depois uma avaliação da unidade. Tá? Parece um pouco estranho, mas é porque a unidade um é sempre meio estranha, né? A unidade dois, então, ele começa na bioquímica estrutural. Esse curso aqui, aliás, é princípios de bioquímica. Muito... é um curso muito comum na área de saúde. Aí você tem aqui a estrutura da proteína, a dobra da proteína, se eu estou acertando aqui. Aí já tem uma avaliaçãozinha aqui, geralmente é de múltipla escolha, tá? Aí tem aqui uma linguagem, que eu imagino que seja uma linguagem de programação adaptada a moléculas, né? Aí você tem a catálise de enzimas, a cinética das enzimas e assim por diante. Então, é isso aqui que eu peguei como base para montar o que a gente vai ver agora, que é um editor de texto, você pode fazer numa folha de papel ou também num editor de texto, que pode ser, inclusive, outro, além do que eu estou usando aqui. Ok? Então, vamos ver lá o nosso editor. Então, nós estamos aqui no nosso editor de texto. Então, eu vou ter o título, minhas revisões e tal, e do dia 1º de outubro de um ano qualquer, eu estudei a unidade de 1, porque era uma unidade introdutória, muito pequenininha e tal, eu estudei tudo de uma vez. Aí eu começo a unidade 2. A unidade 2 já tem mais assuntos por aula, né? Então, suponha que no dia 3 do 10, eu resolvi, então, assistir a outra aula que vem aí. Então, eu, no dia 3, eu resolvi estudar só a aula de estrutura de proteínas. Aí, continuo. Estou estando isso aqui 3 vezes por semana. Aí, então, no dia 5, eu vou estudar o dobramento da proteína. E assim eu vou, tá? Qual seria a próxima? Ah, no dia 8, porque aí passou o fim de semana, suponha que isso aqui seja a 2ª, 4ª e 6ª. O dia 8 seria a próxima 2ª. Ah, eu vou fazer a avaliação desse negócio aqui. E assim eu vou anotando todas as coisas que forem acontecendo. Lembrando que isso aqui é registro, não é planejamento. Você só anota quando realmente aconteceu. Você não vai comer pegar todo o programa do curso e colocar aqui, beleza? Então, essa é a primeira parte, como que você se prepara para fazer a revisão. Então, você terminou. Terminou, não. Já colocou em andamento a sua preparação, porque essa preparação, ela continua à medida que você vai assistindo mais aulas. Então, você continua construindo ali o seu arquivo, a sua folha de papel. Mas a revisão, ela vai andando junto. Então, suponha que você é uma pessoa muito... que sabe muito bem o papel da revisão e você faz revisões todos os dias. E aí, o que você pode... O que você vai fazer? Você vai fazer a revisão efetivamente. Vai sentar um dia. Agora é a hora de revisar. Então, você senta lá, faz a sua revisão com as duas dicas que eu vou dar no final. E aí, você anota em que data você fez essa revisão. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver no nosso exemplo aqui, no nosso planejamento. Então, suponha que você fez a unidade 1, achou tudo muito tranquilo, aí fez a unidade... Começou a unidade 2 e fez a estrutura da proteína, você já não achou tão tranquilo assim, né? Você falou, agora é a hora de começar a fazer a revisão. Mas, eu vou manter a ordem aqui. Então, nesse dia 3, além de ter estudado a estrutura da proteína e outras coisas e tal, eu vou fazer a revisão da unidade 1. Então, eu anoto aqui. Dia 3 do 10, eu fiz a revisão. Então, essa é a parte de anotar a data. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai para o terceiro passo, que é a autoavaliação. E é muito importante esse passo. Esse é o passo que vai transformar essa lista de tópicos aí numa ferramenta de aprendizagem espaçada, certo? De repetição espaçada. O que você vai fazer depois que você terminou de revisar? Você vai fazer uma autoavaliação de que nível de dificuldade você está com essa matéria. Então, se aquele tópico foi muito difícil, você vai usar um marcadorzinho vermelho, ou rosa, se você não achar vermelho, ou um lápis de couro, ou qualquer coisa assim. Se você está achando mais ou menos, você pegou algumas coisas, mas outras ainda ficaram faltando, você marca com alguma coisa amarela. E se você achou muito fácil, você marca com alguma coisa verde. É simples assim. Você vai usar três cores, no máximo. Eu estou usando aqui as cores que a gente já associou com bom, médio e ruim, né? Porque parar a gente nunca quer, né? E aí fica fácil de você lembrar aí a sua paleta de coisas. Não comece a inventar coisa de cinco, dez, quinze níveis que não funcionam, tá? Três níveis é mais do que o suficiente. Aí o que você vai fazer na sequência? Você vai lá no seu editorzinho de texto, e aí você vai pensar, você fez a revisão do dia três. Aí você vai pensar assim, se está fácil ou está difícil? Está médio, eu achei que ia ser fácil, mas tem algumas coisas que não estão muito claras para mim. Aí você bota em amarelo, tá? Aí no dia quatro você vai ter nova revisão. Aí você é uma pessoa que revisa todos os dias. Aí você vai lá, dia quatro, do dez, você resolveu revisar a estrutura da proteína. Porque as aulas vão acontecer, né? Você quer já, como isso aqui não foi muito fácil, você quer já estar preparado para a próxima aula, que vai ser no dia cinco, provavelmente, né? Aqui ainda não teria sido. Aí você chega à conclusão que esse negócio é muito difícil mesmo. Aí o que você faz? Você marca lá, de vermelho. Se você tiver um marcador vermelho, bota rosa, bota alguma coisa assim que chama a atenção. Roxo, alguma coisa desse tipo. Aí no dia cinco você teve essa aula, mas você também vai fazer revisão de alguma coisa. Do quê? Do próprio material? Pode ser. Mas isso seria uma outra revisão, aquela revisão de aiazinha mesmo, né? Aquela coisa que você faz das aulas que teve no dia. Aqui eu estou falando de uma revisão de passado. Então você pode optar aqui, ao invés de fazer uma revisão mais aprofundada desse assunto, que você viu que é totalmente dependente deste aqui, que está difícil, você pode resolver no dia cinco fazer uma nova revisão aqui. Então no dia cinco do dez, você vai revisar de novo a estrutura da proteína, porque isso aqui estava mais ou menos, mas isso aqui estava bem difícil. Então você vai lá e faz a revisão disto aqui. Aí provavelmente, como você está revisando no dia seguinte, isso aqui vai passar a ser pelo menos mediano. Pode ser que não aconteça, pode ser que continue difícil, tá? E aí você vai ter mais revisões disso aqui. Aí no dia seis, você não teve aula, mas você resolveu fazer uma revisão. Dessa vez agora, do dobramento da proteína, tá? Dia seis aqui na nossa conta seria o sábado, porque seria segunda, quarta e sexta. Dia seis seria o sábado. Então no dia seis, você vai lá, faz a sua revisão e analisa. Esse negócio foi fácil ou foi difícil? Ah, esse negócio aqui está bem difícil. É um negócio meio complicado isso aqui. Aí você vai lá e bota vermelho. Ok? Aí vai começar a próxima semana, que você já até, inclusive, na segunda-feira já estudou, já tentou fazer essa avaliação aqui e provavelmente não foi muito bem, né? Porque esse material está mais ou menos, esse aqui está difícil. Então provavelmente você não vai muito bem. O que você vai fazer no caso desse? Você vai anotar os erros que você teve, alguma coisa desse tipo, para você ter um registro do que você precisa reforçar. Inclusive, se você tiver interesse em que eu fale sobre como você lidar com os erros e aprender com eles, fala aí nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre isso, que é muito interessante. O erro não é para você ficar se autoflagelando, é para você entender o sinal e aprender com ele, certo? Então, suponha que você fez essa avaliação aqui porque estava na sequência, mas não foi muito bem e tal. Aí no dia 8, que é a segunda-feira, você recomeçou a semana, você vai fazer uma revisão. Do que você vai fazer a revisão? Da avaliação que você acabou de fazer? Não. De algum desses materiais aqui. Aí você tem que pensar um pouco. Bom, faz um tempinho já que eu revisei a unidade 1, mas ela estava relativamente tranquila. Será que vale a pena eu revisar essa aqui que está em vermelho? Ou essa aqui que já passou um tempo? E aí começa a entrar a revisão de passada. Tá? Eu poderia escolher aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Ah, dia 8, eu vou dar uma revisada final nesse negócio aqui que provavelmente vai ser fácil. E aí você faz uma autoavaliação e se for realmente fácil, você vai lá e coloca em verde. Então, você relativamente já está tranquilo aqui com essa unidade 1 aí que é introdutória. Aí no dia 9, se não teria o estudo, né? Porque é de 2 em 2 dias, você vai fazer a revisão. Do quê? Provavelmente das coisas que estão mais difíceis. Só que essa aqui foi dia 5, essa aqui foi dia 6, talvez valha a pena. Essa aqui é antes. Já passou mais tempo. Pode ser interessante eu estudar essa aqui ou essa aqui. E você vai tomando decisões assim. Como tem essa coisa aqui que ainda está vermelha e você tem uma avaliação ainda para resolver, talvez seja interessante você fazer o estudo dessa coisa aqui no dia 9. Então, dia 9. Então, são decisões mais ou menos rápidas. Não tem certo e errado. Se você decidisse estudar a estrutura da proteína, também não tinha problema. Aí suponha que esse troço aqui foi para amarelo. Beleza. Realmente ficou amarelo. Segui ficou... Não ficou amarelo, né? Ficou laranja. Ficou amarelo. Tá? Então, essas coisas estão mais ou menos aqui. Aí você vai para o dia 10. No dia 10 vai ter mais uma matéria lá. Né? Nova. Porque você vai estudar mais uma aula. Mas você vai ter uma revisão. Aí você tem que decidir o que você vai revisar. Você pode, por exemplo, revisar essa avaliação. Ou você pode escolher revisar esse material aqui da estrutura da proteína. Porque já faz um tempinho. Né? Já estamos falando do dia 10. Então, eu acho melhor revisar isso aqui. Aí eu vou lá. Dia 10. Do 10. E aí eu chego à conclusão que ainda está meio difícil. E assim, eu vou... Até... O meu objetivo aqui é que todos fiquem verdes. Pode ser que eu chegue na data da prova e não esteja com tudo verde, tá? Mas o meu objetivo é que quando chegar lá da prova tudo isso aqui já está verdinho. Eu já só tenho que fazer aquela revisão geral mesmo para não deixar nada de fora. Mas o objetivo é ir chegando no verde. Aí no dia 10 você fez essa aqui. No dia 11 você resolveu, então, ver essa aqui. Já que essa aqui está fácil. Essa aqui você revisou ontem. Então, para dar um espaçamento maior eu vou revisar isso aqui no dia 11 do 10. E aí, eventualmente isso aqui ficou fácil. Poxa, agora eu entendi. Agora eu estou lembrando das coisas e tal. E aí no dia 12? No dia 12 você teria mais uma aula lá para acrescentar. Eu não anotei aqui, mas aí você anotaria, né? Dia 12 do 10. A próxima aula que eu não vou olhar aqui. Você teve lá a sua aula, mas você está aqui nas suas revisões. O que você vai revisar? Você pode revisar esse cara aqui. Já passaram dois dias. É um cara que está um pouco difícil. Ou você pode revisar essa avaliação aqui para ver se você melhorou. Ou você pode revisar esse material aqui para você não deixar muito para trás. Porque é um material que tem muitos comandos para lembrar. Então, você vai fazer a sua escolha. Aí, suponho que eu escolho aqui. Dia 12 do 10 eu escolho estudar isso aqui. Aí você chegou à conclusão que isso aqui é mais ou menos. E assim você vai. Você vai a cada dia decidindo o que que você vai revisar dentro dessa lista. Sempre levando em conta quanto tempo se passou e levando em conta qual o nível de dificuldade em que você está agora. O nível de dificuldade é sempre a última cor aqui, né? Não importa que aqui estava vermelho, agora já está amarelo. Não importa que aqui foi vermelho um dia, agora está verde. Então, se eu tivesse que escolher entre esses dois aqui, eu faria esse aqui porque esse aqui está mais difícil. Independente da data desse aqui já estar sendo mais recente. Ela poderia até ser mais antiga, mas esse aqui está amarelo e esse aqui já está verde. Então, é melhor eu tomar conta desse cara aqui para ver se eu consigo dessa vez botar esse negócio verdinho. E pode acontecer eventualmente desse aqui voltar para o amarelo ou se tornar difícil porque você esqueceu tudo. Você deixou ali muito tempo passar. então é sempre bom de vez em quando você reservar um tempo para voltar mesmo nos veidinhos. Então, você vai fazendo aqui uma revisão espaçada que não é tão travada, mas que ao mesmo tempo você vai dando os espaços maiores para aquelas coisas que estão mais fáceis. E a revisão espaçada funciona justamente por isso. Porque quando começa a haver um esquecimento é que você entra com a revisão. Porque senão você começa a revisar o material que você não teve nem tempo de começar a esquecer. Porque esse processo de começar a esquecer, de deteriorar um pouquinho e construir de novo aquela memória, deteriorar um pouquinho e construir de novo aquela memória é mais ou menos o processo do músculo. Ele vai fortalecendo. Então, essa é a ideia da revisão espaçada com uma folha. você simplesmente anota a data e se foi difícil, se foi fácil, se foi médio. E aí você vai a cada dia decidindo o que você vai revisar com base nessa última cor aqui. Ok? Se você precisar de mais alguma explicação, se for com alguma dúvida, é só você colocar aí nas perguntas. Certo? Vamos voltar lá para o nosso mapinha para a gente fechar aqui esses três passos, fazer um resumo aqui desses três passos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a preparação anotando cada coisa que você faz, que você já estudou, aí para você poder tomar uma decisão do que vai ser revisado e quando você fizer a revisão você se autoavalia e marca em que pé está aquele assunto que você acabou de revisar. Certo? Aí tem os dois segredos. Lembra que tinha os dois segredos para essa revisão valer a pena de fazer? Antes de eu ensinar os dois segredos, o que você vai fazer? Você vai dar um joinha aí, né? Porque, afinal de contas, eu estou ensinando aqui você a fazer a revisão, o melhor tipo de revisão que existe de uma forma muito mais simples do que a maioria das pessoas ensinam. Sem precisar usar as softwares, sem precisar ficar fazendo cartãozinho de pergunta e resposta. Ok? Então, dá aquele joinha maroto que a gente agora vai descobrir os dois segredos. Então, vamos lá. Quais são os dois segredos? O primeiro é você ter anotações resumidas. Porque senão a revisão vai se tornar muito lenta e você vai perder muito tempo e vai perder a motivação de fazer a revisão. Então, normalmente uma boa anotação pega o conteúdo e encolhe ele para 30% do conteúdo original. 70% é ruído. Depois que você entendeu, 70% é ruído. Se você quer uma explicação melhor disso aqui, vai lá no card que eu vou deixar aqui em cima em que eu explico várias formas de anotação. Por que é interessante você ter anotações resumidas tanto do ponto de vista da aprendizagem como também do ponto de vista da revisão. Porque isso aqui vai reduzir muito o tempo que você precisa gastar com a revisão. E, finalmente, o segundo segredo, talvez o mais importante e o menos conhecido, é você fazer a recordação ativa sempre quando você tiver revisão. Não adianta você dizer que vai fazer revisão e ler passivamente o material. Pegar o que você anotou no caderno e ler. Isso não é revisão. Isso é enganação. Você está entrando num processo de auto-engano aí. Você vai marcar lá que revisou, mas na verdade não se revisou nada. Por quê? Porque você vai misturar conhecimento com reconhecimento. E esse é um problema muito sério, porque às vezes a pessoa revisa dessa maneira, lendo passivamente, ela reconhece as coisas, acha que sabe. Quando chega na hora da prova, ela não consegue recordar sem a leitura ali na frente dela. Então, o que você tem que fazer para evitar esse problema? Você tem que primeiro tentar lembrar, usar o que a gente chama em ciência cognitiva de efeito recall. Vou colocar aqui efeito recall. E depois que você tentou lembrar um ou dois segundinhos ali, aí você verifica se realmente você lembrou certo. Se for um conteúdo mais extenso, você pode tentar escrever ou fazer um mapa mental e depois conferir o seu mapa mental com as anotações originais que você tinha. Ok? E eu ainda vou dar um terceiro segredinho aqui, que também não é muito comentado, que é o seguinte. O que eu faço quando eu errei? Tá? Eu tentei lembrar, achei que tinha lembrado quando eu fui ver que estava tudo errado. O que eu faço? Você analisa onde foi que você errou, por que você errou, o que ficou faltando e cria novas associações. Como assim novas associações? O que eu poderia associar com essa informação que da próxima vez eu vou me lembrar dela? Pode ser uma associação malucona, pode ser uma associação entre os próprios conceitos ali que você está estudando, pode ser o que você quiser, qualquer coisa que ajude você a lembrar. Pode ser uma associação sonora, se você tiver que ter palavras, por exemplo, de um vocabulário novo ou numa área nova, tá? Mas é que se você não lembrou, é porque você não criou associações suficientes. Então, a sacada aqui para você da próxima vez ter maior chance de lembrar é você criar novas associações. E isso aqui pouca gente conta para você, beleza? Então, se você ainda não deu joinha, só por causa dessa dica aqui, desses três segredinhos aqui, você está na hora de dar o seu joinha, certo? E finalmente eu tenho um desafio para você. É isso mesmo, um desafio. Essa aula vai ter desafio, vai ter tarefa, que é o seguinte, faz a sua preparação, experimenta com uma única matéria, por exemplo, que você já tenha tido algumas aulas, que você já tenha feito algumas coisas, experimenta fazer a revisão de três a cinco itens nesse formato, de preferência durante três a cinco dias consecutivos, tá? E se você realmente vê que isso funciona bem, bate uma fotinho, me marca lá no Instagram, arroba mais ponto aprendizagem, e comenta na sua fotinho, lá nos seus stories, o que você achou, o que mudou na sua forma de entender aquele assunto, se essa revisão realmente funciona para você, tá? Então, esse é o desafio para você. Você vai lá, faz um experimento com esse modelo de revisão, e depois fotografa o que você fez, para eu saber que você realmente implementou, e depois, nesse mesmo comentário, nessa mesma foto, você comenta o que você achou desse formato de revisão. Eu vou adorar receber a sua foto lá. Então, vai lá, siga o perfil se você ainda não está seguindo, porque eu atendigo todo dia, e a gente se encontra lá. e a gente se encontra lá.